O incêndio na cidade de Passai, no sul de Manila, deixou nesta quinta-feira pelo menos quatro mortos e mais de 70 casas destruídas, de acordo com a Oficina de Proteção contra o Incêndio das Filipinas. O fogo, que segundo os moradores da região foi causado por uma vela mal apagada, afetou mais de 150 famílias e provocou danos materiais de um milhão de pesos, cerca de US$ 21 mil. A Oficina de Prevenção de Incêndios informou que das quatro pessoas que morreram, três eram crianças e tinham entre cinco e oito anos. Alguns dos moradores do bairro pobre de Passai, afetados pelo incêndio, foram levados para abrigos temporários. Os investigadores do caso ainda não determinaram as causas oficiais do incêndio.